Oi, pessoal! Eu sei que é domingão, mas eu tô passando aqui pra falar com vocês, porque esse é o último domingão do Big Brother Brasil 24, dia de eliminação. Eu não tô preparada pra essa conversa de jeito nenhum, mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar. Eu, inclusive, falei que o meu pódio só tem dois lugares, que seria Davi e o Alegrete e o Matheus. Agora a gente tá sabendo que a disputa tá muito acirrada entre a Cunhã, a Isabelle e também contra a Alane, as duas é que estão disputando aí essa vaga, que seria a terceira, na minha opinião. Eu não tenho esse pódio pra elas, mas eu acho importante dizer o seguinte, olha, por tudo, apesar de ter sido muito torto o jogo da Isabelle com o Davi, ela realmente desestabilizou muito o emocional dele, algumas vezes foi bem falsa, já traiu numa votação. Pelo menos nessa reta final, que é a reta fundamental, ela cumpriu o compromisso dela. Ela não soltou a mão do Davi, ela realmente votou junto com ele, fez tudo direitinho e salvou o Davi em paredões. Então, isso eu acho importante, né? Apesar de não gostar do jogo da Cunhã, eu ficaria com ela nessa final, eu ficaria com ela, aliás, fazer direito, Davi, Matheus e Cunhã, tá? A Alane, eu gostei muito da maneira como ela se modificou durante o jogo, até que ela amadureceu bastante, mas pelo fato de nessa reta final, ela ter dito coisas horrorosas a respeito do Davi, querer levantar, assim, suspeitas sobre ele, tipo, ele é perigoso, eu já ouvi uma série de coisas que ele falou, eu tenho medo, isso como cúmplice, justamente, da berratriz que fez aquele papelão na reta final, tentando virar todo mundo contra o Davi. Então, eu acho que por isso ela não merece essa terceira vaga. Por mim, a Alane estaria fora, realmente, é linda, é linda, jogou bem algumas vezes, jogou, foi parceirinha do Davi durante um certo momento, foi. Mas na reta final, as coisas que ela começou a fazer, o jeito sujo que ela jogou junto com a Beatriz contra o Davi, aí não dá pra perdoar. E tem mais uma coisa a favor da Cunhã, a favor da Isabel, a gente sabe mesmo que o Davi, quer mais que ela fique, que ela seja vencedora com ele nessa grande final que vai acontecer na terça-feira. Então, por mim, seria isso, a Alane fora e fica Cunhã, justamente porque ela foi, pelo menos nessa reta final, fiel ao Davi, tá certo? E vamos nessa, né? Vamos lá, vamos aguardar aí os acontecimentos. Super beijo pra vocês, bom domingão aí pra todo mundo, tá? Tchau!